Bom dia galera, bom dia Beleza aí galera Então chegou aí galera Nossa GoPro Vamos começar a fazer um teste com ela Estou gravando aqui na frente Botei para gravar Daí para cá E de lá para lá Positiva Vou levar o carro ali para poder ver Esse, balancear esse cardan galera Tem que balancear esse cardan O carro está vibrando Vamos ver se o cara consegue fazer para mim hoje ali Hoje é quarta-feira Quarta-feira Dia 21 né 21 21 de fevereiro 21 de fevereiro Vamos pegar a estrada Final de semana Essa GoPro ontem começou a me dar um trabalho Tava meio fosco Não estava legal Mas é Depois eu estava vendo É o aplicativo Que a gente liga Juntamente com ela Que a imagem não fica legal Depois que você passa para o celular mesmo A imagem já muda Agora eu vou fazer um teste Quando eu jogar para o YouTube E tudo Vamos ver como é que vai ser Eu acho que vai dar boa Estava até meio chateado O olho estava pensando Até devolver essa câmera Mas depois de hoje de manhã Eu estava mexendo Eu comecei a animar um pouquinho É porque comprar uma coisa Depois de não funcionar O negócio não dá legal né Vai vai dar boa Eu já coloquei ela aqui No painel do carro Aqui já O bom dela É que ela tem uma estabilização legal Você vê no celular Quando eu gravo lá Você vai andando Vai dando aqueles toques Não tem estabilização demais né Agora a GoPro não A GoPro já é Show de bola Eu vou mudar o caminho aqui agora Nós já fizemos um vídeo aí Esses dias Passando por aqui Pelo Piraporinha Então eu vou entrar A direita aqui O canal está fechado Tem que tomar cuidado aqui Mas é o negócio do pedestre né Aqui não tem tanto movimento Mas Eu pego o pedestre aí Aí é embaçado Então vamos subir por cá Na rua Tabajaras Tabajaras aí Ele tem meu amigo Cláudio Ele tem a marcenaria dele ali Meu amigo Paulão do bar Aqui da esquerda Um abraço a vocês aí Cláudio É uma marcenaria aqui GV Móveis planejados Aí o cara é bom Viu galera Precisa de móveis Sobre medida Esse homem é bom Trabalhei com ele em 93 Conheci ele em 93 Lá no Planalto Na marcenaria Mil e uma opções Do meu amigo Edson O cara é bom Lá no Paulão Tô achando que essa picape aí É ele Samarok aí Paulão ali do bar Andando com essa marok aí Agora É fraco não É Paulão Melhor ficar o terminal Metropolitano Do Trollibus Mas rapaz Ninguém vai entrar não É meu Se não for Embicando Não passa não Gentileza aí É difícil hoje No trânsito Tem que Embicar Embicar e Bora Paulão Bora Paulão Dá para esperar um pouquinho ali Senão já havia um monte de carro ali E aí ficava complicado depois O cara falou que é 200 reais Para alinhar cada cardão Sabe que é isso mesmo Vou dar uma chorada com ele lá Parece que Acho que é 3 cardão Que vai aqui embaixo 3 Ou 2 Parece que dá 2 Mas eu tenho que ver lá Que eu faço lá Se for 3 Eu tenho que Fazer pelo menos 500 pontos Amanhã nós tem Loja Angela Para fazer Nossa Senhora do Bom Jesus É isso? Acho que não Nossa Senhora do Piraporinha Sei lá A mulher que vem sempre Positiva E operante O painel meu Tá vibrando um pouquinho Mas vamos ver Se a câmera mesmo Não dá nada Senão eu vou ter que mudar Esse lugar aí Se vibrar Depois eu quero pôr aqui também Para pegar aqui Pegar no painel do carro Fica legal também Depois eu vou colocar O suporte aí As vezes tudo tá mudando aí Faz no centro Faz um ali no painel Positiva Colocava no cantinho lá também Pegando um pouco eu assim Pegando a estrada Tem que comprar mais suporte Apesar que eu tenho A outra minha Que eu comprei Comprei Antigamente Eu tinha comprado Uma baratinha aí Mas tinha tão vagabunda Que não Não curti nada Ela Depois deixei cair também Aí virou a barracilha Aí virou a barracilha toda Aí eu vou pegar o ônibus aqui Pior que não tem um bilhete Não sei se tem um bilhete Porque eu tenho que ir lá em São Bernardo Nos outros Resolver uma parada lá Tô fazendo uma obra aqui Vai fazer uma ponte Uma ponte estalhada aqui Tá show de bola E a avenida Kennedy Será que vai ter como eu entrar aqui Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Esse gol aí Tá atrapalhando aí Um pouquinho Tô aí, tô aí galera Beleza aí Vou tocar aqui O cara já viu aí O cara já viu aí Como é que vai fazer aí Toma aqui O cara mete com o cardan aí Já deixou aí de baixo Aí já deu uma olhada ali já E bora que bora Alinhar o cardan Isso aí galera Fazendo uma obra aí ó Tem uma ponte estalhada aí Ela tá lá do outro lado Lá da praia da van ali ó Borracharia do Agrippino O pessoal vende coco aí Nós estamos em Diadema Do outro lado do rio ali ó Antartebe lá ó Ali já é São Bernardo do Campo A van ali ó Nós estamos aqui no Piraporinha No Diadema City Você tá doido Diadema City é o que liga Ainda tem um Uma derradeira do Extra aqui ó E o Extra tá fechando tudo né Tá virando tudo a sair Vamos cortar Vamos cortar Deixei o carro ali Pra fazer o alinhamento Trocar o Tive que trocar o Vai trocar o rolamento Que eu troquei lá na Bahia Em Poções Vai ter que trocar de novo Porque ele não é original Olha o seu Agrippino aí Da borracharia aí Vai pra 80 anos Trabalho até agora Trabalho até hoje De borracheiro ainda O bicho é fera hein É uma disposição danada Vou precisar comprar um bilhete Pra pegar o trolley Vocês querem ver onde é que eu compro Não sei se na banquinha de jornal lá tem Se por aqui vende alguma loja aqui Várias lojas aí ó Magazine, Casas Bahia Americana ali na frente Aqui ó É um segundo Segundo centro de diadema aí Tem de tudo Casas Marinho Você tá bom meu querido? Beleza Rapaz aí Ia sempre lá no bar do final do Vanildo É isso aí Travessar lá do outro lado Eita Vai ficar aí não Meu jovem Pelo amor de Deus Agora vai Bora que bora Aquela banquinha ali Deve vender bilhete Nós pegamos o trolley Mas não é em São Bernardo Resolver um negócio Parou aí Vamos por cá galera Já pegamos o bilhetinho aí ó Next Mobilidade Esperar aqui Esperar o bicho vir aí E vamos lá no São Bernardo do campo Saindo aqui do Filaporinha Olha lá Vem um bichão lá É um bichão lá Santo André Isso aí não serve pra mim não Tem que pegar o que vai pra São Bernardo Isso aí é grande Aí chegou aí o meu aí ó Terra Zópolis Vai parar lá embaixo Bora viajar de ônibus Caiu meu bilhete Caiu meu bilhete Nós já estamos com Bernardo do campo aqui Agora Eu já estou com Bernardo do campo aqui Eu já estou com a ver E aí Eu já estou com a ver Eu já estou com o maus Eu já estou com o março Aqui está Se inscreva no canal 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 E aí Cabe gente aí E 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 aí